Santa Lola recebeu esta semana diversas novidades, entre elas um carregamento de bolsas. Bolsas dos mais diversos materiais, toro natural, PU, tamanhos diferentes, propostas diferentes. E hoje a gente vai mostrar então a linha de bolsa, porque chegou muita coisa diferente, interessante e com preços super bons, digamos assim, que tem um preço muito interessante que vale a pena você passar por aqui. Olha só a proposta desse tipo de bolsa, que está em alta. Esse material é o PU, e aí ele tem uma super resistência e tem um preço muito bom. Essa peça aqui, ela veio em três cores, no preto, no off e nesse aqui, que é o tom de camelo. Aí aqui nós temos também uma bolsa estruturada, mas um pouco menor, no mesmo material. E essa peça veio em duas cores, é uma coisa mais ladylike, digamos assim, menorzinha e tal, dá um outro status. E aqui nós temos as maxi bolsas. Olha só essa aqui, que peça super bonita, estruturada no croco. Na verdade ele chama crocão, porque é esse croco exagerado. Ele tem essa alça e aí a opção da alça longa. E ele veio em três cores também. Aqui nós temos esse tom de chocolate e o preto, mas tem mais cores na loja. Olha que peça bonita. E a cor da estação, né? Aqui nós temos bolsas grandes também, perfeitas para o dia a dia. Olha só, com os detalhes em metal. Essa aqui é no vermelho, tem no azul, tem no preto, tem várias cores. Essa é a linha de bolsas grandes. E aí aqui nós temos umas bolsas um pouco menores. Olha só essa bolsa. Olha que peça bonita. Olha esse trabalhado aqui no couro e na lateral com essas fivelas, com esses metais. Olha que peça bonita. E aí nesse tom de pinhão e aí no tom de camelo também. E no preto, olha. Três propostas, três cores diferentes. Essa bolsa aqui é muito bonita. Ano passado ela veio um pouco maior na estação passada. Agora elas vieram um pouco menores. Que lembra perfeitamente as bolsas que tem inspiração na Chanel. É esse matelassé, a ferragem na mesma tonalidade. E essa alça aqui está um pouco curta, mas ela pode ficar longa. E aí ela veio em duas cores que nós temos aqui e tem mais o tom de camelo. Olha que bolsa bonita. Perfeita para sair na noite, né? As bolsas saco. Isso aqui é tudo couro natural, olha só. Agora numa versão menor. O toque dela é agradabilíssimo. Veio no preto, veio no vermelho. Veio em quatro, cinco cores isso aqui. Olha, a gente está mostrando duas peças em couro natural. E aqui nós também temos essa bolsa que também é couro natural. Olha que peça bonita. A cor dela é boa, com bolsos por fora. Essas detalhes de metais na lateral, a linha de acessórios. E aqui nós temos uma também no camelo que mistura dois materiais. O antílope e o couro. E é um croco também. Olha que peça bonita. Detalhe na lateral. Atrás é toda em antílope. Viu que coisa bonita? Bom, essas aqui foram algumas opções das bolsas que chegaram esta semana. Cada peça dessa aqui tem diversas cores. Em couro natural e também no PU, que é esse material que eu falei para vocês. Esse aqui é o novo catálogo da Santa Lola. Todas as peças que estão aqui, nós temos aqui na loja. Se você ainda não recebeu, passe por aqui. Telefone que alguém pode entregar para você. E aí você escolhe, através até do catálogo, todas essas peças. Ou já chegaram ou estão chegando. Porque como nós trabalhamos com a linha completa da Santa Lola, tudo que você encontra aqui, assim como tudo que você encontra no site, a loja de Cascavel tem. Gostou? Então, ligue, passe por aqui, confira tudo isso ao vivo e a cores, faça boas compras com preços pequenininhos e destile com mais elegância e mais conforto com a Santa Lola. Música 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 Música